A CIDADE NO BRASIL Estou aqui para mediar o debate com convidados muito especiais Estou com, já citado aqui, o Bruno, Bruno Andrade Editor da revista Foco, revista de cinema e também cineasta, realizador Estou com o Matheus Kicinski, estudante de cinema, lá de Curitiba Colaborador da revista Foco, da revista Lumière, da Espanha E não menos importante, o nosso querido Hernani Hefner, conservador aqui Professor da PUC e Botafoguense Com certeza Queria, primeiro, na verdade, reforçar aqui nossos agradecimentos ao MAM Ao espaço, tempo e acervo disponível para nós Para nós conseguirmos realizarmos a sessão plano no nosso Cine Clube Mensal Bom, eu vou começar só introduzindo algumas palavras Para a gente iniciar a nossa conversa A gente, nesse mês, fizemos um jornal da sessão Com alguns textos de recuperação de arquivo Dos textos de época da estreia do filme, do desafio Colaboraram também com o texto do Bruno Andrade Um ótimo texto Recomendo a leitura do jornal e de todos os textos Inclusive da entrevista recuperada Muito interessante, que traz dados muito bons Para a gente tentar pensar um pouco E fazer esse diálogo com o desafio presente Nosso desafio de hoje, nesse debate Nos dois textos de arquivo que a gente recuperou Um do Alfred Steinheim Um crítico de cinema e também cineasta paulista Do mesmo período do filme E também um segundo texto do Paulo Perdigão Também um exame crítico de cinema E também voltado para a literatura E também o primeiro tradutor de O Serenado Do Jean Paul Sartre Que tem a ver um pouco com o viés existencialista da época E da leitura disso aqui no Brasil E esse movimento Então recomendo a leitura desse texto Que são muito bons e muito importantes Graças ao Serro do Man Obrigado novamente Bom, eu vou introduzir só uma ideia Um pouco sobre o filme Para a gente começar a nossa conversa E depois a gente abre para o público Para vocês participarem E todos nós conversaremos Mas é interessante ver Que esse filme foi gravado Logo após o golpe militar de 64 Da derrubada do Jean Que fala sobre uma história De um casal Um romance Que começa a degringolar Realmente a partir do 1º de abril de 64 Então É engraçado ver como que As condições desse filme E o seu próprio conteúdo Se relacionam E se a gente for pensar É um filme que ficou na censura Por mais de meses Sendo que a censura naquela época Funcionava muito bem Eram dois dias Um filme já estava liberado Mas esse ficou meses Então foi um filme Que demorou muito Para ser liberado Com um orçamento baixíssimo Foi um filme gravado em 14 dias Então Isso envolve todos os procedimentos De filmagem De economização De espaço cênico De câmera Muita câmera na mão Um filme muito influenciado por isso Mas O que conta também Com a participação de um amigo Fotógrafo do filme É um amigo do Saraceni Italiano Que veio passar um tempo No Brasil A respeito de fazer A fotografia do filme Com a ajuda do pai O pai custou a viagem dele para cá Isso inclusive está na entrevista No jornal Mas é engraçado ver Todo esse meio de correria Um pouco Em relação às condições do filme E como que ele lida com isso Na sua história E qual que é O seu próprio conteúdo Enquanto história Que pode transcender A sua A sua época E Eu acho que Isso não É evidente Porque É A gente está aqui Debatendo ele hoje Por Suas próprias qualidades Que estão dentro do filme E não extra o filme Bom Estou começando aqui Dar só Alguns temas Para vocês que quiserem desenvolver Se o Hernando quiser começar Falar sobre um pouco do filme O que ele pensa Sobre a cópia Maravilhosa Em 35 Novo Novo Estudos aí Do tempo Da história O filme foi rodado Ali em 65 E foi revelado no famoso Líder Cine de Laboratórios Que era um laboratório que ficava em Botafogo E que enfim Um pouco Virou um ponte da turma do Cinema Novo Da qual o Saraceni eram os membros mais importantes Famosos Ativos E o laboratório Pouco depois Em 66 Sofreu uma grande enchente na cidade E vários dos negativos originais De vários filmes do Cinema Novo Se perderam Nessa enchente Entre os quais Os negativos do desafio Então esse é um filme Que sobreviveu Através de suas cópias Não havia na época No Brasil A prática de você gerar Elementos intermediários Para fins de preservação Master ou internegativo Você basicamente fazia as cópias direto Do negativo original Ali um pouco em função do lançamento Que você construiu Ou tinha Que você negociava com o mercado O desafio não teve um grande lançamento Então existiram Relativamente poucas cópias do filme E o filme foi sendo De alguma maneira Recuperado através dessas cópias Algumas das quais já estavam Em um estado bastante deplorável Ali no final dos anos 90 Não sei se vocês perceberam A certa altura do filme Tem uma imagem em particular Que já demonstra ali A degradação Da base plástica do filme O filme já estava cristalizando Ali em certa altura E não havia mais nenhuma cópia Que pudesse Recuperar a contento Aquele trecho Aquele trecho já estava muito danificado E foi copiado Com essa marca do tempo Com essa marca da deterioração Então o filme na verdade Enfim foi reconstruído A partir de cópias E o filme tinha uma série De características de época Que são muito difíceis De serem reproduzidas Hoje Hoje que eu digo De 10, 15, 20 anos pra cá E isso às vezes compromete Aí um pouco Da qualidade estética Original do filme E cria aí às vezes Leituras que não são exatamente Relacionadas com as intenções Lá do Sarraceni Seu fotógrafo Seus mutadores E etc Talvez a principal Seja o fato De que muitos dos filmes brasileiros Rodados naquela época Eram filmes de meio tom Eram filmes mais Com cinza intermediária Não eram filmes tão contrastados Quanto eles existem hoje Em função de que Quando você trabalha A partir de cópias Na duplicação A tendência é você Contrastar um pouco mais Esses filmes ficarem Um pouco mais Entre aspas Expressionistas E essa era uma característica Que não existia Originalmente Nas cópias Enfim Feitas ali Em 65 E que com o tempo Perdem contraste Você tenta recuperar Esse contraste Você acaba Gerando Essa oposição Mais forte Entre brancos E pretos Mais característicos Isso dá um tom Talvez um pouco Mais dramático Talvez um pouco Mais pesado Ao filme Algo que Inexistia no original E que Na verdade Enfim Foi pensado Muito conscientemente Tanto do Sarraceni Enquanto pelo seu fotógrafo Em função Na própria formação Deles A Sarraceni É carioca Do subúrdo Ia ser jogador De futebol Ele é fluminense Doente O menino Está com a camisa Do fluminense Logo que aparece No filme Mas enfim Como jogador Ele acabou Entrando em contato Com Uma figura Muito importante Dentro do meio Cinematográfico brasileiro Que é o Otávio Fari Um dos membros Originais Do primeiro cineclube Desenvolvido no Brasil Que é o Chaplin Club Um cineclube Muito associado A realização Do limite Do Mário Peixoto E o Otávio Além de se transformar Em um grande romancista Escreveu uma obra Muito famosa Chamada Tragédia Burguesa Se tornou também Crítico de cinema E era Diretor do filminense Ali no final Dos anos 50 Quando ele se interessou Por aquele ponto de esquerda Extremamente habilidoso Foi conversar com ele E descobriu Que aquele ponto de esquerda Também era um sujeito Que gostava de cinema Que ia muito ao cinema Que gostava de um cinema Até relativamente Surpreendente Porque não era O cinema holidiano Não era o cinema comercial Da época E passou a incentivar Esse gosto A trocar Os livros A ter conversa Com o Sarraceni E isso acabou Ajudando o Sarraceni A se decidir De fato Para o cinema E nesse momento Da decisão Ele acabou Por um lado Realizando um filme E depois Indo Estudar Cinema No Centro Experimental De Cinematografia Em Roma Que era uma das grandes Escolas de cinema Da época Onde ele vai encontrar O Guido Cozuliti Que é o fotógrafo Do desafio Que foi colega De turma dele E foram E foram Descobrir Uma certa Tradição Cinematográfica Que hoje A gente Considera Moderna Sobretudo Nesse aspecto Fotográfico Isso é muito evidente Em um filme Como o Sarraceni Que não é um filme Que trabalha Em profundidade Que trabalha Em encenação Dramática Em profundidade Que limpa O cenário Que deixa Ali o fundo Às vezes Indistinto Lavado Estourado Que na verdade Encosta Os seus personagens Contra a parede Literalmente Contra a parede Isso é muito evidente Logo no início Do filme Ali no quarto Quando Enfim O Marcelo E a Ada Estão ali Tendo Um momento de amor E depois Uma discussão Sobre que rumos Vão tomar Em suas vidas E o Sarraceni Faz um recorte Dentro daquele espaço Que os personagens Acabam se encostando Nas paredes Por um ou por outro motivo Às vezes Se encostando Num elemento cenográfico Como o cartaz Do Deus e o Diabo Às vezes não Uma parede nua Branca Sem nenhum elemento Cenográfico E criando a sensação De que esses personagens Estão emparedados É óbvio Que em um filme Como o Sarraceni Pelo próprio contexto Imediato do filme Havia um emparedamento Existencial Político Ideológico Muito evidente Mas Essa construção Estética Não se dá Em função Desse evento Brasileiro Mas se dá Sim em função Da tradição italiana Que vem do neorrealismo Que foi onde Se gestou Esse tipo De misancene Esse tipo De construção Visual E que cresceu Com a geração Que sucede A geração Neorrealista Uma geração Que na verdade Vai ter o Sarraceni Como um companheiro Um amigo Um aluno Ali nos bancos Escolares E que digamos assim Construiu isso Em definitivo Um dos principais Interlocutores Do Sarraceni Naquele momento Italiano Era o Bernardo Bertolucci E quem viu Um filme Que o Bertolucci Faz mais ou menos Na mesma época Um pouco antes Que é o Antes da Revolução Prima della Revolutioni Vocês vão ver Esse tipo De construção visual De uma maneira Bastante acentuada E um filme Que tem elementos Digamos assim Narrativos Dramáticos Bigoteiros Que tem pontos De contato Com o desafio Do Sarraceni Então na verdade Esses aspectos Estéticos Originais Da obra Estão Até certo ponto Hoje Comprometidos Por conta Desse histórico De sobrevivência Do filme E as vezes A gente tem que fazer Um esforço De não acreditar Que o filme É exatamente assim Apesar de todo O trabalho Que foi feito Para fazer Com que o filme Retornasse Aos aspectos Originais Mas sempre Fica uma distância Sempre fica Uma dificuldade De ordem técnica De ordem material Sempre fica Inclusive A dificuldade De trabalhar Com elementos Que já não estão Mais na sua Condição plena E a gente Precisa fazer Esse esforço De entender Que por exemplo O Sarraceni Pretendia Um filme Num tom Cinza médio E não Num tom De contraste Mais dramático Procurando Não interferir No cenário Que ele mesmo Institui Que ele mesmo Monta Procurando Não interferir Na percepção Que nós Espectadores Pudéssemos ter Do drama Daqueles dois Personagens O Sarraceni É um cineasta Que tem Sua obra Mais voltada Para uma dimensão Existencial Para uma dimensão Histórica Para uma dimensão Decadentista É um cineasta Muito próximo De um grande Escritor brasileiro Embora Um escritor Que não tenha O devido Reconhecimento Ainda hoje Mas que foi Uma figura Chave Para o Sarraceni Como artista Que é o Lúcio Cardoso Ele adaptou Três vezes O Lúcio Cardoso O primeiro Longa-metragem Que ele dirigiu Que é o Porto das Caixas Tem roteiro Do Lúcio Cardoso E é um filme Que, digamos assim Expressava Mais fortemente As ideias Do Sarraceni E é um filme Que na sua estreia Teve uma pré-estreia Muito famosa Aqui no Rio de Janeiro Num cinema Que existia Em Copacabana Que era o Bruno De Copacabana Que era um cinema Que ficava no subsolo De uma galeria Ali na Barata Ribeiro Numa pré-estreia Num sábado Às dez da noite Houve uma reação Muito forte E muito negativa Ao Porto das Caixas Que foi considerado Um filme esteticista Um filme formalista Um filme Antipolítico E quem liderou Essa reação Essa reação negativa E quem puxou Grande parte Da plateia Ainda no meio Do filme Para fora Do cinema Foi o Vianinha Foi, na verdade Esse grande nome Da cultura brasileira Um nome maior Do teatro brasileiro Um nome chave Na cultura da época Dos anos 60 E um homem Que liderava A classe artística Do ponto de vista Político e ideológico Vianinha saiu Absolutamente inconformado Com o Porto das Caixas Dizendo Que aquele filme Não servia A causa brasileira Sarzeny ficou muito chocado Na época Com isso Procurou Tentar entender Por que essa reação Por que ele Que se considerava Um homem engajado Engajado politicamente Um homem progressista Um homem de esquerda Etc Por que ele Teria errado tanto Teria se equivocado Tanto E, enfim Sarzeny até mergulha Numa espécie De grande crise Ele não volta A filmar Imediatamente Ele realiza Entre o Porto das Caixas E o desafio Média-metragem Que se chama Integração Racial É um filme Que procura De um ponto de vista Mais sociológico Compreender Uma certa dimensão Da sociedade brasileira E, particularmente Essa formação étnica Da sociedade brasileira E problemas Como o racismo Que são inerentes A essa formação Já numa aproximação Mais direta A uma certa agenda Política Daquele momento Mas, assim Ele entra Numa espécie De crise Com o Porto das Caixas E a reação Ao Porto das Caixas E, quando acontece O golpe Ele assume Que ele tem Que dar uma resposta Não só Ao momento histórico Que o país Vivia Mas dar uma resposta A ele mesmo Sobre como ele Se sentia Em relação A tudo aquilo Em relação Ao seu cinema Em relação A como ele compreendia O mundo E o Brasil E ele acaba Acaba tomando Uma dianteia Dentro da área Cinematográfica Numa resposta Ao golpe militar Numa resposta Muito consciente Muito clara Muito direta Ao golpe militar E acaba E acaba convidando O Vianinha Para encarnar Esse personagem Esse intelectual Em crise Igualmente em crise Procurando Desenvolver Em torno Do Marcelo As questões Que acossavam Digamos assim O intelectual brasileiro Ali àquela altura Que acossavam As forças progressistas Ali àquela altura E que acossavam Aquele que tinha Alma de artista Porque Marcelo É aquele que No fundo Está ali tentando Desenvolver Um livro de poesia Mas se questionando Se aquilo tem sentido Àquela altura Naquele momento Se vale mesmo A pena continuar Com aquele projeto Ou assumir Uma nova dimensão Um novo rumo Assumir uma nova Questão na vida Que é Assumir A dimensão política Estrita Então é um filme Que é uma resposta Ao golpe militar Estrito senso Mas é também É uma resposta Mais ampla Dos rumos mesmo Que digamos assim Esse conjunto De cineastas Que trabalha Ali no início Dos anos 60 No Brasil Tem diante de si Como uma questão Mesmo de posicionamento Como uma questão Mesmo de abordagem Da história Como uma questão Mesmo de abordagem Do próprio Brasil Um país Que é discutido A partir de algumas ideias E que precisa ser Repensado Àquela altura Tanto em relação A essas colocações A mais forte De todas Para mim Vem do poema Do Jorge Lima Vem Que eles recolhem Do chão É um trecho Que contém Um verso Que se pergunta Sobre Se Digamos assim A nave Se esse país Realmente não chega A lugar nenhum Não porque Hajam obstáculos Não porque Hajam oponentes Não porque Ele seja Eventualmente Explorado De uma outra maneira Mas porque Simplesmente Não chega Ou seja Essa nave Eventualmente Ela se desgoverna Porque é Seu destino Não um destino histórico Mas um destino Vamos Ser poético Mitológico Já que lá Em versão de Orfeu Essa é uma dimensão Muito forte Que é uma ideia Que enfim Persegue Uma certa Percepção Aí Do país E de sua cultura Estava muito Em evidência Ali Naquele momento Nos anos 60 De que o Brasil Não tinha A possibilidade De se tornar Um outro país Qualquer Ou um país Rico Ou um país Progressista Ou um país Novo Ou um país Que de alguma Maneira fosse Diferente do Velho país Havia muito Essa percepção Que está na boca Do personagem Ali Vamos dizer assim Pensador Mais velho E reticente De que não há Nada a fazer Nada vai mudar É tudo Assim desde sempre Então não adianta Ter A utopia A chama utópica Não adianta Querer transformar Porque a própria Sina do país Já teria definido Isso E essa é uma É uma ideia Contra a qual O Sarraceni Se insurge E eu diria Que na história Do cinema Eles são um dos primeiros Momentos Que você efetivamente Vai dizer claramente Dizer diretamente Dizer Quase que olhando Para a câmera De que Essa é uma ideia Equivocada Que é possível Sim a transformação E que Essa é uma decisão Um desafio A ser incorporada Algo que você tem Que na verdade Definir A certa altura Da vida E acreditar Que você consegue De fato Transformar A face O panorama Enfim A vida brasileira Que existia Aquela altura Que ainda era Uma vida Extremamente miserável Isso é muito forte Na retórica Do filme Até Em algumas imagens Que o Sarraceni Coloca em cena Sobretudo da menininha Ali na sequência final Porque o Brasil Ainda era um país De miseráveis Em 1965 Não é esse país Que 50 60 anos depois Está Bastante transformado Ainda que Com os mesmos Problemas estruturais Mas aquela altura De fato Uma elite Era algo Como 0,000 A 1% E Grande parte Da população Não tinha A mínima condição De vida De renda De sobrevivência E etc Então é um país Onde Digamos assim Essa oposição É muito mais forte Muito mais definida Muito mais clara E que portanto Exige Também Sobretudo Desse intelectual Como agente Transformador É um posicionamento Igualmente Claro Definido Direto E que leve De fato A Uma nova Perspectiva E A Realização Da utopia Sarraceni Acredita nisso Nesse momento Mais a frente Ele vai Repensar Esse posicionamento Inclusive Vai voltar A certa altura A uma dimensão Mais mitológica Em sua obra Seja em filmes Como Casa Assassinada Nosso Senhor Oxalá Ou até mesmo Lá no final da vida Um filme como Viajante Mas O desafio Acabou entrando Para a história Do cinema brasileiro Não só Como a primeira Resposta Ao golpe Mas como Uma resposta Surpreendentemente Muito consciente As questões Que o golpe Trouxe Para a sociedade Brasileira E essa Consciência Vem do fato De que Sarraceni Já vinha Pensando Repensando Matutando Tudo isso Desde a reação Que o Porto das Caixas Teve Ali Em meados De 1962 Acho que Para começar Obrigado Hernani É É engraçado Esse lance Da reação Do Porto das Caixas E a questão Do Lúcio Cardoso Que vai fazer parte Muito do cinema Do Saraceni Principalmente Com A trilogia Da Paixão Que é A Porto do Porto das Caixas Depois A Casa Assassinada E O Viajante No qual já passou Aqui Na sessão plano Onde tivemos O debate Também Com a presença Do Bruno É Eu acho Que Que essas Dificuldades Do filme Não só Pela história Do cinema Do Saraceni Visto O que aconteceu Em relação Ao Porto das Caixas E como Ele encara Isso como resposta Fazendo o desafio Mas eu acho Que Que Não sei se é uma resposta Assim Extra filme Porque ele cria Um universo no filme Que vai ser fundamental Até o final da carreira dele Como o princípio de misancene Criação De espaço cênico Ali a gente já viu Um domínio Principalmente de espaço cênico Mas também ele já está Em questão de atuação Em direção de atuação Num caminho Muito particular Muito bem trilhado Em relação Em relação a isso Mas Bruno Comente Bom Boa noite Queria agradecer A sessão Plano Ao Man Ao Hernani Ao Cauê Pelo convite A fala do Hernani Inicial Já Assentou algumas As questões Alguns eixos Que podem ser Ainda mais Explorados Em alguns aspectos Apesar de vários deles Já terem sido Bem Muito bem discutidos Pelo Hernani Em relação A que você estava Falando Sobre A Segurança Da Misancene Da Maneira como O Saracene Ele já consegue Articular Um Estilo Muito Claro Muito Muito bem colocado Eu não conhecia Essa história Da 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 briga Do Vianinha Com o Saracene Na época Eu soube Que na época Do desafio Novamente O Vianinha Fez críticas Ao filme Mas enfim Disse para os amigos Não assistirem ao filme Mas não Mas não era bem Isso que eu queria Colocar Esse período De conscientização Que segue O porto das caras Acho que vai levar O Saracene A Buscar E de uma forma Mais ou menos Semelhante Não só Mas muito semelhante Que por exemplo Um cineasta Colega dele Como o Bertolucci Estava fazendo Nos cinemas Que estavam sendo feitos Por jovens cineastas Do mundo todo Talvez uma Uma possibilidade Uma abertura Para uma reformulação Fora o Antes da Revolução Tem um filme De 63 De um cineasta Chamado Gil de Drou Chamado Le Chat dans le Sac O Gato no Saco Que É meio que Um Predecessor Desse Desse encontro De uma Grande espontaneidade Na 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 narração E na Na articulação Dos elementos Cinematográficos E uma História De um casal Que está passando Por um momento Digamos Um momento Da verdade E É O que é interessante Observar hoje Com O desafio É Fora A Filiação Imediata Tanto com O que O Bertolucci Já tinha Deflagrado No Antes da Revolução O Saraceni Se Se Filia O outro grande Colega O Marco Beloc Se filiando A A Esses Digamos Companheiros De Transnacionais Ele Ele está Abrindo uma Possibilidade Para o cinema Brasileiro Muito grande Terra em Transe Evidentemente É É Uma Não uma Resposta Do Glauber Mas É É A maneira Do Glauber Se colocar Diante De questões Que O Saraceni Já está As quais Ele já está Se utilizando No desafio O espaço Urbano A questão De uma Da Da Um Poeta De lacerado Entre a Poesia Política A Própria De Do Transe Do Do Filme Do Glauber Vem Do Fato De Que O País Fictício Lá Eldorado Está Passando Por Uma Controlação Política Enorme Enfim O Saraceni É É Um Precedente Que Vai Meio Que Dá Início A Uma Vamos Dizer Uma Segunda Engrenada Do cinema Novo Nessa 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 Que eles Começam Lidando Com O Interior Espaço Rural Vidas Secas Barra Vento Próprio Porto Das Caixas Os Fuzis Estão Nessa Linha E A partir Do Desafio Apre Espaço Para Filmes Como Terra Em Transe Bravo Guerreiro Os Herdeiros E Esse Movimento Ele vai Continuar Não só No Brasil Como Em Filmes Enfim Extramuros Cineastas Como Jean-Pierre Lefebvre O 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 Sabe O O O Muito Do Que o O Godard Vai Fazer Depois A A partir De 66 Com Masculino Feminino Vai Um Pouco Nessa Linha E Enfim É Curioso Como Um Filme Que Ele Ele Surge Em Função De Uma Circunstância Definitiva Porém Provisória Que É Não É Só O Golpe É O Imediato O Que Imediatamente Segue O Golpe Ele Tem Uma Ele Tem Uma Posteridade Assim Considerar Você Pode Pegar Uns Cinco Anos De Filmes E De Produção Na Problemática Vão Dar Continuar Essa Problemática Em Várias Formas De Vários Modelos De Construção Narrativa E Várias Proposições De Articulação Do Tempo Cerematográfico Em Novas Modalidades Enfim Queria Só Colocar A Importância De Perceber Como Um Cineasta Que Está No Momento De A Influência Que Ele Pode Fazer Geminar Bom É Assim Esse Lançado Dessa Discussão No Âmbito Do Cinema Mundial Nessa Época Não Só Com O Bertolucci Marco Gallocchi Também O Antonioni Um Pouco Europa 51 É Europa 51 É No Caso É Muito Rossellini No Filme Começa Quase Como Uma Viagem Itália A Cena Da Isabella Na Fábrica Do Marido Tendo Aquela Aquele Incômodo Lembra Muito A cena Da Europa 50 Da Ingrid Bergman Vendo O Filme De Construção Da Nova Itália E Tal O Antonioni Mais ou menos Nessa época 64 Faz Deserto Vermelho Que está se colocando Enfim Você percebe Um movimento No No Cinema Mundial Ou pelo menos Um cinema Que está Encampado Entre Europa E O Cinema Novo Aqui no Brasil Alguns Canadenses Mais tarde O Caça-Veste Nos Estados Unidos De representar Os incômodos Que Estavam Tomando Forma E acompanhando Uma geração De certa forma Isso que o Hernani Falou A importância Do desafio De ter muito Do Saraceno Ter muito Claramente Pensado Quais são as Posições E Colocar Isso de uma Forma Mais Não Enfática Mais Mais direta Mais imediata E essa Digamos Essa persecução Da câmera Pelo Sabe Em busca Do corpo Do ator São Vários traços São várias Características Que vão Ser Trabalhadas E Vão Abrir Possibilidades Para Para Cineastas Produzirem Os discursos Mais Distintos Mas Que se Apoiem Em Algumas Desses Desses Pontos Que a gente Até agora Esquadrinhou Aqui Matheus Considerações Sobre Desenvolvido Será Que Estão me Ouvindo Bem Conseguem Me Ouvir Relativamente Bem Oi Você Acha Acho Que Está Pegando Está Show Você Acha Não Consegue Pegar Por Aqui É Que Eu Tenho Uma Certa Versão Ao Microfone Bota Liberdade Nas Minhas Manas Mas Então Eu Vou Tentar Na Medida Do Possível Esquadrinhar Também Algumas Algumas Questões Que Me São Caras Nesse Filme Primeiro De Tudo Obrigado Cauê A Todos Os Queridos A São Plano Pelo Convite E Se Muito Até Agora Que Foi Falado Sobre Como Esses Fatores Externos Adentram Toda Todas As Problemáticas Do Filme Eu Queria Começar Separar Alguns Trechos Que Eu Acho Essenciais Dele Como Não Poderia De Ser Vou Começar Com Começam Com Essa Conversa No Carro Eu Acho Que O Desafio Ele Tem Uma Coisa Absurda Que Ele É Extremamente Explícito Sem Ser Superficial Um Dos Grandes Desafios Desse Filme É Justamente Como Você Consegue Com Uma Carga De Texto Muito Forte Com Uma Carga Já De Todo Esse Contexto De Toda Essa Política Quando Você Já Fala Diretamente Você Já Tem A A Ele Tem Ele Visa Um Algo Para Começo De Conversa Ele Tem As Coisas Muito Bem Apontadas Nesse sentido Então Como A Gente Consegue Evitar A Mera Como Se Consegue Evitar Um Roteiro Filmado Como Se Consegue Evitar Uma Tese Filmada Sobre Um Determinado Assunto Eu Acho Que Segundo Iniciais Ali Basicamente No Plano E Contra Plano Já Mostram A História Dessa Dessa Ruptura Desse Casal Eu Acho Que Se O Filme Ele Optasse Por Não Por Não Adentrar Plenamente Nessas Conversas Ele Seria Muito Capaz Pela Forma Pela Quantidade De Detalhes Pela Sua Pelo Rigor Que Existe Nessa Disposição Dos Atores Pela Construção De Cenários Pela E Sobretudo Pela Interação Que Existe Entre Essa Interação Que No Fundo É Uma Dialética Entre Os Prórios Entre As Próprias Distâncias Que Existem Esses Personagens Acho Um Filme Muito Inteligente Nesse Sentido E Uma Coisa Que Me Espanta É Que Eu Acho Que Isso Tem Muito A Ver Com A Própria Concepção Digamos Quase Imediata Do Filme Eu Acho Que Esse É Um Eu Tenho A Impressão De Que Sarah Senna Ele Escreveu Muito O Filme Através Da Montagem E Ele Descobre Essas Coisas Nesse Choque No Começo Mesmo A Própria Aquela Cena Dele A Cena Após De Manhã Da Música Eles Ali Naquele Ali Ali Diante Daquela Daquele Rio Daquele Minicaz É Eu Me impressiona Como Ele Já tem Já existe Um problema Em cinema Muito Grande Que é Você Conseguir Filmar Dois Atores Numa Mesma Frequência Conseguir Conseguir Um Diálogo De Atores Saber Que Esses Dois Atores Pertencem Ao Mesmo Filme E Quando Sarah Senna Ele Quer Propor Essa Ruptura É Quase Como Ele Quisesse Criar Nesse Momento Uma Idéia De Dois Mundos De Uma Separação E Isso Tudo Dentro De Um Mesmo Filme Então Eu Realmente Acho Lindo Como Ele Consegue O Tempo Todo Dividir Aqueles Personagens Nessa Conversa Eles Estão Dialogando Estão Numa Interlocução Mas Estão Extremamente Divididos E Isso Em Detalhes Muito Simples Como Um Olhar Que É Desfiado Um Que Se Sobrepõe Ao Outro Dá Impressão De Que Você Não Consegue Acessar Uma Frontalidade Desses Personagens De Um Para O Outro Parece Que Sempre Alguma Coisa Interfere Seja Desde Algo Muito Simples Como Um Um Pequeno Poste De Sobre Sobre A Relação Dos Dois Então Esses 14 15 Minutos Iniciais Eu acho Que Eles São Prodígio De Encenação E De Pingos Nos Is Claramente Então A gente Leu Nos textos Que A gente Está Numa Fortuna Crítica Que A Sessão Proporcionou A Nós Falaram Sobre O Filme Como Algo Como Filme Covarde Me Desculpa Mas Acho Isso Talvez Uma das Coisas Mais Estúpidas Poderiam Se Dizer Sobre Esse Filme E Logo Em Sequência A gente Tem Aquele Diálogo Incrível Com O Pessoal Do Jornal Mas O Que Eu Acho Muito Interessante Como Esse Diálogo Ele Já Traz Ali Ele É Meio Um Espelho De Coisas Futuras Eu Acho Que Depois Vai Ter Um Segundo Espelho Que Eu Já Vou Comentar Acho Muito Interessante Como o Filme Vai Trabalhando Nessas Coisas A gente Conversou Até Mais Cedo Sobre Como Ele Tem Essa Coisa Quase Quase Uma Coisa Vai Se Reconectando Com A Outra Mesmo Espelhamento Claro Assim Seja Seja Situações Seja De Falas Falas Que Te Fazem Remeter A Uma Situação Anterior Coisas Que Antes A gente Jogava Inofensivas Que Depois Caem Como Luva Em cima Dos Personagens Assim Vou Falar Um Pouco Sobre Elas Mas A Cena Imediata Do Show Opinião Que Eu Vejo Que Eu Acho Uma Cena Essencial Pra A gente Entender O Personagem Do Marcelo Que Basicamente Qual Que A Posição Do Marcelo No Filme O Marcelo É Alguém Que Observe E Essa É Uma Grande Tragédia Dele Ele É Uma Pessoa Ele Não Só Não Observe Como Ele Não Consegue Se Conectar Mais Como Ele Faz Esse Plano Contra Plano No Filme Ao Mesmo Tempo De Uma Desatenção E Uma Descrença Do Marcelo A gente Tem Depois A Frase Logo Na Sequência Quando Eles Começam A Conversar Na quela Casa Em Que Ele Fala Sobre As As Cantando Suas Utopias E Eu Ache Isso Um Paradoxo Maravilhoso Do Filme De Como Existe Depois Pelo Outro Personagem Critica O Marcelo Vocês Não Entendem A Força Da Música Popular Mas É Um Filme Que Acredita Muito Eu Acho Que O Marcelo Não Pode Acreditar Mas E Essa Cena E Essa Cena Essa Cena É Muito Desvaçadora Para Marcelo Porque Porque Querendo Ou Não Ele A Única Relação Que Ele Vai Poder Ter Com Com Digamos Que Está Vertendo Daquelas Músicas É É Nesse Plano Contra Plano É Nessa Distância É Na 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 Sua Falta Total De Imersão Assim Então Isso Implica Em Algo Que Eu Não Vejo Esse Filme Como Um Documento Basicamente Do Momento No Sentido Que Para Mim É Muito Mais Um Testemunho E Se Existe Um Valor Documental No Filme Que É Claro Depreende De Toda A Subjetividade Do Sarah Senna E Toda 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 Essa Visão Particular Dele Sobre As Coisas Então Eu Penso Nesse Filme Muito Mais Como Realmente Essa Narrativa Em Primeira Pessoa Um Testemunho Muito Mais Do Que Uma Vontade De Um Cinema VRT Que Claramente Norteia A Proposta Do Filme Pelo Que Eu Linho Na Fortuna Crítica Era Um Dos Objetivos Dele A Priore Numa Ideia Anterior Do Filme De Fazer Algo Como Isabela Como Isabela Vianinha Como Vianinha Que Vai ser Desmantelada Por Essa Vontade Imensa Dele Dele Dar Esse Fazer Esse Relato Próprio Sobre O Período Então É Difícil A Gente Pensar Numa Ideia De Distanciamento Nesse Filme E Logo Em Sequência Acho Que Tem As Provavelmente As Cenas Que Mais Me A Cena Que Mais Me Fascina No Filme Que É O A Gente De Novo A Gente Tá Num Ambiente Como No Quarto Que O Hernani Falou Como Naquele Quarto Vazio A Gente Tá Numa Casa Asseptica Nula Uma Casa Que É Basicamente Ela Porque Mesmo Nessa cena Anterior No Quarto Eu Gosto Muito Do Contraplano Que Ele Faz Com A Chegada Da Da Ada Na Casa Dela Pra A gente Vê Novamente A gente Vê Os Extremos De A Grande Disparidade Social Que Existe Entre Os Que É Uma Das Ressuras Dramáticas Básicas Dessa Separação E Parece Que Eles Só Conseguem Se Encontrar Nesses Pontos Nulos Nesses Marcos Zeros Lugares Que Basicamente Não Representam E Não Remetem Ao Mundo Exterior Que Eles Estão Tentando Evitar Então Por isso Que Eu Acho Muito Absurda E Fantástica A cena Deles Na Tensão Porque Se Eles Acabam De Vim Desse Ambiente Asséptico Que Eles Não Conseguem Criar Nenhum Tipo De Vínculo Eu Acho Impressionante Como Vai Ser Numa Casa Destruída Num Espaço Em Ruínas Que Esses Dois Personagens Vão Se Conectar Pela Última Vez Eles Vão Ter Eu Acho Ainda No Filme Inteiro É A cena Onde Eles Estão Mais Próximos Onde Eles Chegaram Mais Próximos Assim E É Um pouco Assustador Simbolicamente Do Filme Que A gente Vinha Vendo Até Então Até Porque Essa Casa Exerce Um Fascínio Gigante Por Ser A Casa Dessa Antiga Pensão Onde Um Dia Um Poeta Que Estava Na Banca Rota Basicamente Se Rebelou E A Queimou E Querendo Ou Não Esse Essa É A Grande Utopia Desses Dois Personagens Assim Uma Uma Ideia De Eles Estão No Final Na Naquela Conversa Final No Bar Luiz Linhares Luiz Linhares Ele Fala Uma Coisa Que Eu Até Anotei Aqui Que É Um Minuto Quem De Dentro De Si Não Sai Não A Ninguém E Esses Dois Personagens Estão Tão Ensimesmados Muito Mais O Marcelo Do Que A Ada Porque A Ada Ela Eu Já Vou Falar Também Mais Sobre Isso A Ada Ela Querendo Ou Não Ela Ela Se Em Si Mesma Pelo Uma Por Uma Porque Colocam Nesse Lugar Por Ela Está No Olho De Um Furacão Particular De Relações Entre O Marido E Marcelo Mas 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 Marcelo É Acho Que É Claramente Um Momento Em Que O Marcelo Sai Provavelmente Sai Do Mais Sai Do Seu Da Sua Cabeça Do Seu Mundo Particular E Tem Um recuo E Uma Abertura Para Para Essa Conexão Que Eu Venho Falando Tanto E E Esse Poeta Ele Basicamente Representa Representa Uma Um Ideal Que Esses Dois Que O Marcelo Não Vai Atingir Porque Ele Basicamente Ele Fez Alguma Coisa Ele Fez Um Gesto Ele Tem Uma Ação Física Ele Tem Uma Ele Fez Um Ato Que O Que Falta Claramente Para Marcelo Então Eu Acho Muito Simbólico Porque É Justamente Nessa Nos Rastros Nas Ruínas De Uma Destruída Anterior Que Aí Já Poderiam Ampliar Porque Essa Pensão Realmente Representa Toda Uma Existe Um Passado Ali Que De Certa Forma Culminou Nessa Que Culmina Nesse Presente Que Eles Estão Vivendo E Que Eu Acho Que Basicamente Isso Eles Gostariam De Ter Tido Essa Experiência E Tem A Questão Do Jorge De Lima Que Vocês Comentaram Que Eu Acho Fabuloso A Leitura Daquele Trecho Até Porque Se a Gente Lembrar Na Cena Inicial Ela Acho Que A Primeira Coisa Que Ela Fala É Me intriga, porque eles têm aquele sorriso, eles têm aquela interação. Até tem uma coisa que eu acho, uma coisa que me fascina, e eu não sei, nem venho muito a dizer, que é aquele movimento da câmera para o teto, que volta, assim, que foi o momento que eu falei, na antiga cópia a gente só viu um escuro, e a gente consegue ainda ver as minhas, assim, cópia maravilhosa, assim, essa passagem. Ah, tá, sim, sim, entendi. É, os olhos de Joel Barcelos na outra cópia são só duas olheiras pretas, assim, que é um dos três jornalistas que estão conversando, aqui a gente consegue ver os olhos. E essa aí é a leitura desse poema, eles têm aquela euforia, aquele crescendo, que já vem acompanhado daquele sorriso que some, daquela estagnação, que a gente não, que é basicamente, é a primeira, eu acho que também é uma das primeiras, da primeira grande tomada de consciência dos dois, e que resulta naquela carta dela, basicamente, da impossibilidade desses personagens seguirem. E aí tem algo, logo na sequência, que me interessa muito. Quando eu vi Porto das Caixas pela primeira vez, eu tinha acabado de ler um artigo muito interessante do Alan Bergala, sobre Mônica e o Desejo, ele falava muito sobre, ele fala nesse texto muito sobre o rapto da atriz, que ele fala que a questão do, ele basicamente, ele tenta a priori intuir que o realizador vai descer da sua posição de anunciador, uma posição, digamos, plonger de Deus sobre os personagens, a partir do cinema moderno, com Rossellini e Ingrid Bergman. Ele fala isso, mas ao mesmo tempo ele abre, ele fala que isso já existia em outros realizadores, de outros tempos, como Detrich Stenberg, na relação do Stenberg com a Detrich, e, enfim, o grosso do cinema clássico americano ainda vai trabalhar com isso, mas que isso, querendo ou não, vira, torna-se algo explícito no filme, no cinema, a partir desses dois filmes, Stromboli e Mônica e o Desejo, em que em determinado momento de Mônica e o Desejo, Bergman rapta a atriz, quando eles acabaram de chegar na ilha, ele rapta a atriz por alguns minutos do seu personagem e, em Stromboli, ele fala que esse rapta acontece quando a Ingrid Bergman chega na casa nova do marido e existe claramente ali uma desilusão dela e o Rossellini dá de presente para ela um plano, um plano, o plano dele de fora, que é um plano que ele chama de fulgurante modernidade, que é metade a casa, metade o mar, ela ali olhando para essa tela dividida, um mundo de fuga e o mundo em que ela estará presa. E em Porto das Caixas existe exatamente o mesmo plano, existe um plano igual, idêntico em determinado momento, a casa dividida, essa mesma imagem. E aí foi a primeira vez que eu pensei no Saraceni, como ele nessa esteira genealógica mesmo do cinema italiano. Eu vejo nesse filme muito... a gente já conversou sobre isso, vocês já invocaram o Bellocchi, o Bertolucci, mas eu vejo um pouco mesmo de todo o cinema que estava sendo produzido ali nas penínsulas, seja nas questões políticas, seja numa melancolia, uma desilusão amorosa. Quer adicionar uma coisa nisso? Não. Por enquanto não. E, por favor, eu prefiro que seja uma conversa entre nós. Ah, tá claro. Mas só concluindo, para concluir essa divulgação. E, para mim, o que acontece logo na sequência dessa... da casa, dessa impossibilidade, dessa tomada de consciência, é um rato do Saraceni e da Isabela. E ele claramente está no filme inteiro, com ela nessa mesma... Ele opera nessa mesma relação moderna entre o ator, entre... Porque Isabela era sua mulher na época, um dado que eu fui descobrir depois, que eu vi o filme pela primeira vez, e deu uma clarifica... Clarifica a forma como ele afilma, acho que claramente. Acho que existe ali um interesse muito grande, né? Se a grande questão do Marcelo é observar ela, a grande questão dela é ser observada. Então, a gente chega nesse momento que ele... que ele isola ela e, de certa forma, ele dá um momento para ela pensar. Uma coisa que, até então, acho que é muito difícil para ela durante o filme, assim. Um momento de... Porque ela é constantemente bombardeada, assim. Acho que uma personagem... Acho que ela é uma... Nesse sentido, ela é a grande personagem trágica do filme, assim. E, ao mesmo tempo que ele permite esse momento, permite esse momento de graça a ela, que resulta na carta da... A carta que vai cair no explícito dessa... Dessa, mais uma vez, um explícito dessa impossibilidade deles. Ele faz algo que... Eu não diria que é cruel, mas que é muito forte e pesado. Que é colocar ela... Que é colocar ela naquela fábrica, assim. E a cena da fábrica, eu acho extremamente extenuadora. Até porque ela não representa algo... Ela não representa apenas o... O impacto em cima da Isabela, mas o impacto de nós, que estávamos vendo esse filme até agora. E que nos conectamos com esses dois personagens, assim. E essa é a segunda... A segunda imagem, acho que, completa de... Tomada de consciência de imagem dela, assim. Uma imagem que representa o estado das coisas e a posição dela. E ela vem... E ela, porque querendo ou não, antes ela não acredita, mas antes ela só ouve verbalmente isso. Do marido, nosso lá, nosso cá. E depois, no que é um golpe fatal nela, quando o próprio Marcelo deixa clara essa relação, minha classe, sua classe. Então, se até então ela só tinha ouvido aquilo, é nesse momento que ela vê. Eu acho impressionante quando... Aquela que é observada vê as coisas. E... Enfim, não tem cena mais clara e forte do que essa, do que a... A saída da fábrica, pelos operários. Esse contraplano dentro do plano que ele propõe dela, observando essa imagem, que é uma imagem, das imagens fundadoras, né? E imagens fundadoras do cinema e, de certa forma, sempre muito... Sempre muito ansiada por alguns... Alguns cineastas. E aí, a gente cai... Se a gente acabou de ver, então, esse momento de tomada de consciência da... Da... Da Ada, no filme, a gente vai para a mesma situação com o Marcelo, né? Ela, nesse momento, ela já é carta fora do filme, assim. Ela... Ela... Não é completamente esquecida, que a gente tem o personagem do Marcelo, mas ela é... Parece que o filme dela acaba ali. Apesar dos ecos dela seguirem no filme, né? Aquele... Aquele insert no final. Mas... Mas... E aí, a gente tem essa cena que eu acho que o Bruno tem umas coisas interessantes para... Tem umas coisas interessantes para falar. Questões cenográficas, assim. Mas que... Eu sou... Eu vou realmente... Vou direto para... Para a cena da escadaria. Em que... Me traz a ideia de que a grande tragédia do filme é que a partir de agora... Está sendo. E a partir de agora vai ser ainda mais... É... Me vem uma frase muito na cabeça, assim. Que é... Os dias são longos e as noites também. E... Está no lugar. A frase do Garoto do Lugardinho. E que... Quando o professor... No filme chamado Garoto do Lugardinho, nenhum professor se... Fala. Por que você está tão em contato com... Por que você está... Nesse estudo seu, ele fala. Os dias são longos e as noites também. E... É claramente isso, assim. É... A grande tragédia do filme... O final é que existe um dia seguinte. Existe um amanhã. E... E... Claramente não tem um arremate, assim, Para o personagem do Marcelo. Na hora que ele... Na hora que todas as vezes que ele pôde fazer algo... Ele... Na cena final, quando ele se depara com uma realidade, Ele recua. Vai falar sobre isso, provavelmente. E... E a gente tem ali aquela outra... Por isso que eu penso sempre num prodígio mesmo de vontade desse filme. Que é ele descendo e ele encontra... Essa... A miséria encarnada do Brasil. E já na sequência... Coloca aquele insert da... Da Isabela. Isso é basicamente todo... Todo o redemoinho de... De... De impassos e contradições que esse filme... Esse filme traz a nós, assim. Então... Me assusta como... Como... Nunca foi no filme... Nunca foi uma questão do filme apontar para algum lugar. Ou muito menos... Ou muito menos... Achar uma... Digamos, achar uma resposta, né? Para o desafio inicial. Mas... Me assusta essa consciência de que... Aquele personagem... Vai continuar... Vai continuar existindo. E... Se isso não é uma tomada de posição... Eu não sei o que... Que poderia ser. Enfim... É só uma... Fralação geral... O que eu queria dizer sobre o filme. Não, imediatamente... Em relação ao final... Tem... Uma coisa curiosíssima, né? Você vê o... O Duvaldo Viana... Descendo a escada... E... Se depara com a garota e tal... E você escuta... É um tempo de guerra... Um tempo sensual. E é... O que você... Não vê... Guerra. E o que você vê... Sol. É... Sim. Realmente. É... Existe... O filme tem uma série, né? Na realidade... De recursos de... Deslocamento que são muito... Para um filme que é... Tenta ser um gesto mais espontâneo que se pode ser dentro de... Tem uma narrativa, tem uma dramaturgia. É... É muito bem dosado. É muito bem colocado no interior do filme. A principal para mim é o seguinte, né? O filme é um filme sobre uma... Uma separação e toda a dor que vem, os incômodos que... Que antecedem e que acompanham esse processo de separação. E a questão toda é... O que angustia o Marcelo em relação à Ada é que ela... É uma personagem meio passiva, né? Ela não consegue falar para o marido que ela está... Tendo o caso dessa conjugal. Ela prefere se concentrar nesse aspecto da sua vida pessoal. Enquanto tem um... Uma... Uma ação militar extensa ocorrendo no país. Sabe, para mim... O que eu observo é a... É o ímpeto crítico do Sarah Senna. Porque o que o filme efetivamente mostra é o quê? Eles precisam... É quando eles se separam que eles efetivamente se... O Hernani falou, né? De se emparedar, aquele plano da Isabela... Vai dando um zoom, ela está quase que achatada contra uma... Empresa que o marido dela é o dono. E... O Vianinha lá no final é isso, né? De estar ali com a... Com a menininha... Que é um... É um símbolo, mas também uma coisa muito concreta. É uma menina numa escadaria. E o filme basicamente solta o Vianinha e você tem que ver aquela... Sabe... O todo. Tem escadaria, ao fundo você finalmente consegue ter uma visão de alguma coisa. Enfim, são... São... São estratégias muito bem posicionadas pelo Sarah Senna. Para que o filme tenha, de fato, uma... Uma dinâmica. E... Algumas dialéticas interessantes de funcionamento. Em relação ao que você falou antes sobre... A ideia era fazer um filme em que a Isabela fosse Isabela. O Vianinha fosse Vianinha. O filme a que eu me referi, o Chata, ele faz exatamente isso. Basicamente, a história do desafio... É... Enfim, é... 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 Importante, né? Num filme que lida com a... Com a... Tomada de consciência, o fato de que, de fato... O cineasta estava muito consciente da informação que estava fazendo. Ah, para a plateia. Só deixa eu comentar uma coisa antes de abrir para a plateia. É... Na fala do Matheus. Mas muito também comentado aqui já. A questão das contradições e paradoxos que o filme lida, né? Essa questão de... Que... Eles falam muito de superficial, mas tem algo de imersão. Ele fala da questão da música, que ele... Não acredita na música, mas no fundo ele acredita, assim. Mas isso em extensão a tudo, né? E a própria questão do show Opinião, que ele está lá como observador. Mas tem uma hora que ele... Que o Saraceni Filme, ele está meio assim, depois ele se toca. No começo de Cacará. No começo de Cacará. E... Então, todas essas contradições, assim, que o filme todo está sendo movido. O personagem, a história, tudo. E... E aí a gente para para pensar, né? Quando... Sei lá, 90% da recepção crítica, na época do filme. É... Deslegitimando... Alguns muito mais, outros menos agressivos. Mas deslegitimando o filme, porque o filme confundia dramaturgia com propaganda. Ou ele panfletava alguma coisa. Mas, inclusive, o próprio Paulo Pé-Digão fala isso. O Alfred também, o polêmico José Carlos Oliveira tem uma história com a crítica desse filme. Parece que todo mundo se envolveu com o José Carlos Oliveira. Com a deslegitimação total desse filme. Mas aí, esse filme que não... Não leva... Que não aponta para um lugar nenhum fixo. Que não tem uma resposta para as coisas. Que produto ele está vendendo? Por que que ele... Né? Que panfletagem é essa? Me interroga nesse sentido. Parece que tocou tanta gente na época da recepção. Mas... O que que ficou disso, assim... Se vocês quiserem comentar uma relação em relação a isso. Eu acho que é um incômodo de um filme que... Incômodo natural que causa um filme que as coisas são colocadas da forma mais imediata. Eu acho que dizer que... Falou que é propaganda ou panfletagem? Fala nos dois. É... Não querer ver o... O olhar crítico, às vezes até ácido do Saraceni, sobre o personagem do Marcelo, né? Sim. E o fato de que... No fim das contas... O marido da Ada, interpretado pelo Sérgio Brito... E o Marcelo... Falam exatamente a mesma coisa para... Ah, você tem... Sabe? Então, enfim... Mas isso é um... Esse é o tipo de coisa que acontece até hoje, né? Eu diria que... Inclusive, se for para mencionar o momento atual, assim... Alguns filmes estão tão... Estão... Estão sendo vistos pelo que não são... E alguns outros não são vistos pelo que são... É... O eterno problema da dialética, da construção dinâmica... De... De um realizador acreditar que o... O espectador tem uma inteligência que... Sabe? Enfim... Não é um problema tão... Tão antigo assim, nem... Não é um problema tão novo. Hum... Hum... Bom... Vamos abrir aí para... Para vocês... Se vocês quiserem perguntar alguma coisa... Sugerir... Algum tema que a gente possa também... Desenvolver aqui... E... Dar opinião e tal... Microfone... Bruno, uma curiosidade... Uou... É... É... Talvez... O que... O que... É... Basicamente... É... Não gostou do filme... Recomendou aos amigos... Ele... Classe... Dramaturgos no Brasil... Não viu o filme... Organizou basicamente... Um outro boicote... Foi isso, Hernani? Tá toda... Não... O Vianinha tinha... Uma concepção... De um lado... Político-ideológico... De outro lado... Artística... Cuja raiz... É o famoso CPC... Qual... Talvez seja... Os grandes nomes... Ou o principal nome... Embora não fosse... O ideólogo... Oficial... Da... Agremiação... Mas... Boa parte das ideias... E das experiências... Que o CPC... O Centro Popular... De Cultura da ONU... Desenvolveu... Foram abraçadas... Por ele... E desenvolvidas... Em seguida... Sobretudo... Nas peças... Que ele... Escreveu... E ele... É... Acreditava... Numa espécie... Subserviência... Da arte... Ah... Ao projeto político... Imediato... Naquele momento... Sobretudo... De esquerda... Projeto... Um... Janguista... E... Ele se incomodava... Muito... Com o que ele... Acreditava... Fosse... Uma espécie... De indefinição... Do Sarraceno... É... Genin achava... Que o Sarraceno... Era claro... No seu discurso político... E que essa indefinição... No fundo... Servia à direita... Servia ao golpe... Servia... As forças reacionárias... Então... Na prática... Um segundo... Um desafio... Estaria prestando... Um desse serviço... Então... Daí... A recomendação dele... Não... Não serve para nada... Não... Não... Não contribui em nada... É óbvio que o Vianinha... Ele... Ele... Ele tem uma visão... Política... E artística... Que hoje... A gente... Caracterizaria... A rigor... Como populista... Na época... Era chamado... Nacional Popular... Mas... Mas... Digamos... Essa... Essa ideia... De que você... Possa... É... Construir um discurso... Claro... É... Imediato... É... Pragmático... É... De uma eficiência... É... Digamos assim... Discursiva... Total... É um equívoco... E eu acho que... Que esse equívoco... Não só o Sarraceno... Mas de uma maneira geral... Os membros do Cinema Novo... Perceberam muito rapidamente... Muitos deles... Tiveram polêmicas... Ou com o Vianinha... Ou com o Carlos Nelson Contín... Ou com outras pessoas... Enfim... Esposavam lá... Um pouco... Essas ideias... Eu acho que... Talvez... Uma coisa... Que tem incomodado... Bastante... O Vianinha... É o fato... De que o Sarraceno... Vai discutir... É... Sem... Propriamente... Afirmar... Este... Vai discutir... As bases... Das polêmicas... Daquele momento... E vai... Digamos assim... Criar... Uma sequência... Muito forte... Que é a sequência final... Em que... Ele claramente diz... O que se tem que abandonar... É uma certa concepção... De arte... Isso fica mais explícito... Numa metáfora... Quase ópera... Que ele monta ali... Na casa... Do Luiz Linhares... Que é quando os personagens... Chegam de fato... Num... Um andar superior... Que a câmera faz... Uma panorâmica... Por entre... Aquelas... Estantes... De livros... E tal... Você vai ver... Uma... Uma estátua... De uma mulher... É... Digamos assim... Constituída... De uma maneira... Clássica... Maneira... Romana... Clássica... E que... Enfim... De alguma maneira... Representa um certo ideal... Não só um ideal feminino... Mas um ideal de arte... E que vai ser desmontado... De uma maneira... Muito forte... Pelos acontecimentos... Que se dão na casa... Em dois momentos... Isso se torna... Muito... Direto... Quando... Quando se completa... Essa panorâmica... E há um corte... Que é quando... Luiz Linhares... Chama a mulher... A câmera se coloca... Mais próximo... Dessa estátua... E de trás... Ali... Do... 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 que ela transfere imediatamente para o visitante, para o Marcelo, e ela se desnuda, se desnuda próximo a essa estátua. E é nesse momento que o Marcelo, já meio bêbado, tem que tomar uma decisão. Ou aceitar aquilo, ou recusar aquilo, ele recusa aquilo. Então ele recusa um certo ideal de arte, que está discutido em vários momentos do filme, e talvez o Vianinha não tenha compreendido mais claramente as sugestões que o Sarraceni estava dando, não propriamente sobre o que é certo e o que é errado, que eu acho que é um dos grandes méritos do filme, mas sobre de onde parte a insatisfação. Na conversa ali do Bar, em que eles ficam esgrimindo ideias, ora progressistas, as horas, é racionais, é Sartre, é Nietzsche, é música popular ou não é música popular, etc. É racionalismo ou irracionalismo. É particularmente importante, porque é um dos raros momentos da época em que o Sinai se explicita de que Sartre era a influência maior. E, de fato, assumir a perspectiva ou a visão sartreana significa não escolher um ideal político, artístico ou de qualquer outra natureza, mas é evidenciar um ponto de partida. O Sartre tinha uma imagem, um conceito, uma ideia, enfim, um ponto de partida, que está resumido na imagem da náusea. E nisso vocês, não sei se todos aqui são da UF, mas se todos forem da UF, vocês têm um trabalho incrível de um aluno na época, hoje professor lá, que é o Fabián Nunes, o trabalho de conclusão de gravação do Fabián é sobre a náusea sartreana em três filmes. Era uma vez em Tóquio, do UZU, O Deserto Vermelho, do Antonioni, e o Elisono, o Black Tie, do Leo Risco. E esse incômodo que acompanha o Marcelo, que ele mesmo não sabe dizer exatamente de onde vem ou onde se cristaliza, o golpe, certamente, é o que desata tudo isso, mas ele não se relaciona diretamente com o golpe como um fato concreto. O fato concreto para ele é a relação com o Ada e a sensação que ele tem de um incômodo crescente nessa relação que vai levar a uma ruptura. Esse incômodo, o sartre tinha, de fato, definido através dessa imagem da náusea, que corrói o personagem em toda medida, ainda que o personagem não tenha a consciência de onde parte isso, o que cristaliza isso, o que leva a isso. Acho que dos três filmes, só o do Antonioni explicita isso no momento final, quando a Mônica Vitti olha para uma mancha verde, verde amarelada, que é a poluição, que é, de fato, o que resultou no mundo moderno, etc. e você identifica a origem. No desafio não há essa identificação, só há a presença desse incômodo, que é o que desestrutura o personagem, que é o que mostra que há alguma coisa para além do próprio golpe, para além daquela questão política estrita, que vai, digamos assim, gerar uma questão para o campo da arte, e a resposta do Sarraceni é, no fundo, para o campo da arte. Era o maior elogio que ele recebia do Glauber, porque o Glauber adorava o Sarraceni, mas adorava, sobretudo, as experimentações artísticas do Sarraceni, desde a coisa do carro, e o carro é famoso, porque quem está na câmera é o Dib, não é o Consulich, e o Dib consegue filmar aquilo que era infilmável àquela altura, dando uma consistência técnica, dramática, dramatúrgica, etc., que faz com que aquilo seja uma revelação barra revolução. Glauber adorava a sequência da casa onde, digamos assim, ele se refugiava, aquela casa de praia, sobretudo por causa dos movimentos que tiravam os personagens de cena e, eventualmente, os recolocavam. Isso é terra em trânsito. É daí que sai. E o Glauber disse isso para o Sarraceni. Então, o Sarraceni faz o desafio, uma experimentação do lugar da arte. É aí que está a questão, de fato, do filme. E isso ele junta com o momento político. Porque o momento político implica não só você reconhecer quem é o inimigo, e isso era muito simples, muito fácil. Isso está lá na sequência do jornal, da revista, os três ali conversando e citando A, B, C, E, D, o que precisamos fazer, como nos posicionar. Então, aquilo ele já ultrapassou logo no início do filme e fica a relação, a relação, a relação. Bom, mas que diabo é essa relação? Para o Vianinha, isso não levava a lugar nenhum. Era, linguajar da época, puramente burguês. Seria um filme puramente burguês. Para o Sarraceni, não. A questão é, bom, eu sou, em parte, burguês, ou totalmente burguês, eventualmente não consigo escapar dessa minha condição, mas isso não me esgota. Ao contrário, eu tenho diante de mim o mundo, as relações, etc., o tempo, a história, e como é que eu lido com isso? Então, para o Sarraceni, havia ali uma tentativa de responder, não uma questão imediata e concreta, mas de responder a esse incômodo. E a solução dele é eu tenho que passar por uma outra dimensão de arte. Se eu ficar na anterior, e a gente sabe o quanto, naquele momento, o cinema novo de fato é você passar por uma outra dimensão, porque o cinema brasileiro é um cinema clássico até o início dos anos 60. Isso se tornou quase que um ideal programático do cinema novo. então havia isso por trás, mas mais do que o ideal programático de fazer um cinema moderno, é o ideal programático de pensar a própria ideia de arte ali, àquela altura, e o quanto essa ideia de arte ela oscilava entre uma produção popular e a música. É aí que estão as canções populares. O filme acredita essas canções artistas populares. Não é exatamente isso. Esse é um dos problemas, do desafio. E, do outro lado, você tem desde o Vila-Lobos, que está associado ao Deus e o Diabo na Terra do Sol, e, ao mesmo tempo que é uma homenagem, é uma crítica. Isso é interessante, você sentia essa coragem, é uma crítica. Então, Vila-Lobos está em um determinado estamento, extrato social, não é para todo mundo. e um e outro extremo não esgotam a própria ideia de arte. E aí que está a grande sacação. Está a descoberta. É aí que você, na verdade, abre o mundo, que vai dar em Terra em Trânsito, vai dar em muitas outras coisas. Em vez de fechar e dizer, bom, temos que realmente combater a ditadura, etc., 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 que é o óbvio do óbvio do óbvio. Isso aí, enfim, ainda que fosse preciso ser dito àquela altura, porque, enfim, como um dos personagens diz, não esperávamos, mas, assim, dizer é uma coisa que é uma premissa para o primeiro, segundo e depois. Então, para o Sarraceni, a questão é, preciso sim terminar o livro de poesia, preciso sim pensar o que é esse livro de poesia, e preciso sim botar esse livro de poesia no mundo, que é o que o Marcelo não consegue. Aí que está a crítica. Então, ele constrói um filme para dizer, não, precisamos continuar filmando. E o próprio filme dele é uma resposta nesse sentido. O impasse pessoal do Sarraceni se resolveu no momento em que ele põe esse conjunto de questões na cabeça e diz, não, vou fazer o filme porque é um filme que não só tem que ser feito como uma resposta ao momento, mas é um filme que tem que ser feito como uma reflexão a partir do problema maior. que é a posição da arte dentro disso tudo. Então, aí ele resolve o impasse pessoal, abre a questão para os colegas brasileiros, enfim, para o país ali àquela altura, e alguns sacam e utilizam o que está ali dentro. Outros, não, eventualmente vão, o que o pessoal falou, era panfleto, era isso, era aquilo. Panfleto, propaganda. Outros vão ter a leitura rasa, boboca, etc., que não percebem inclusive a grandeza do filme, a experimentação que o filme se lança e o que ele consegue, de fato. Não é um filme perfeito, não é um filme, digamos assim, pensado no mínimo detalhe, é um filme, em grande medida, inclusive improvisado, de momento, de vamos entrar com a câmera no carro e ver o que dá, não é uma sequência armada, mas ele consegue, à medida em que ele vai pensando tudo aquilo e vai experimentando, encontrar um fio de construção que a montagem resolve quase que por completo. E aí, o filme que virou, e o filme tem um impacto muito grande naquele momento sobre certas figuras, em particular, o Glauber. O Glauber é o grande filho do Sarracen. E é essa mudança que existe entre Deus e o Diabo, um filme a rigor, lidando ali com um certo classicismo, e o Enterra em Trânsito que já não tem mais classicismo nenhum. É uma ruptura para o Glauber, como é para muitos outros, como é para um certo cinema brasileiro, pré-desafio, pós-desafio. Bruno mencionou, bom, tinha lá aquele momento dito rural, uma classificação, para mim, um pouco tola e tal, mas tinha um conjunto de filmes que flerta muito mais com o classicismo. Uma velada transpresão que eu gosto muito, Vidas Secas, é o último filme clássico da história do cinema, não é do cinema brasileiro, da história do cinema. De fato, é um filme todo lá, pensado por quadro. Não para a câmera que se coloca na mão e que vai fazer outras coisas. O desafio é esse filme que, de fato, mostra uma coisa nova depois, quatro, cinco grandes filmes ali do início dos anos 60. Não significa que sejam filmes menores, que o desafio seja um filme inovador. Não se trata disso. A questão da obra de arte tem muitas outras dimensões. Mas, de fato, é um filme que abre perspectivas, enquanto que os outros estavam fechando perspectivas anteriores. É nesse sentido que o desafio é um filme importantíssimo dentro da história do cinema brasileiro. Porque é um filme que diz aquilo lá já não dá mais conta de nada, não dá nem mais conta do momento histórico, nem mais conta do desafio que o cinema está colocando para todos nós. O desafio aí é um desafio amplo, não é o desafio do golpe. E ele enfrenta esse desafio e diz bom, posso errar, posso me equivocar, posso não saber o que estou fazendo, mas eu tenho que dar esse passo. Ele dá esse passo e dá um passo muito impressionante para aquele momento. O cinema brasileiro cresce aí, se torna efetivamente maduro. porque diz, bom, agora temos condição de realmente pensar todo o nosso processo, nosso processo artístico. E aí, a coisa muda de figura, aí vem, de fato, a enxurrada de grandes filmes que estão lá no final dos anos 60, nos anos 70, em que, digamos assim, até um rigor racionalista, se a gente perguntar o Pedro, tem sua razão de ser. Consegue um resultado significativo, atinge ali, de fato, uma estratégia artística de fato nova. Porque aquilo que o Saraceni quis fazer no desafio, não conseguiu, não ser na única cena em que isso está presente, que era fazer um filme em som direto, ou, como ele mencionou, um filme em cinema verdade, um filme em cinema direto, ele não teve condição técnica, não tinha dinheiro, não tinha condição técnica para fazer. Ele faz, no momento do opinião, faz, inclusive, com um grau de comprometimento, às vezes grande, porque o som maior da sequência é o som do barulho da câmera. Não é dos cantores, não é da plateia, é a câmera rodando lá sem blimp, não tinha nem blimp. No momento, o fotógrafo disse, faz esse som todo, ele disse, não, roda aí, vamos ver no que dá, porque a gente tem que registrar isso como tal. Era um momento que não podia falsear com dublagem, o filme é todo dublado. mas no Desenconfidentes de Joaquim Pedro, é o primeiro filme que ele arma um filme para dizer, eu vou gravar tudo em som direto. Tinha N microfones em cena, os atores diziam que era um horror trabalhar no filme, porque tinha que fazer toda a interpretação, mas um pouco perceber se não estava precisando o cabo de microfone. Tinha vários cabos no chão. Porque o Joaquim Pedro disse, esse é um filme todo em som direto, de fato, é o primeiro filme cuja mise-en-scène é voltada para a captação do som direto como um elemento de composição do personagem, de interpretação, do eco naquele cenário lá, da Ouro Preto Antiga, da Vila Rica Antiga, etc. Era isso que o Charles Henni queria fazer. Só que não teve condição, nem no desafio, nem nos filmes seguintes. Ele vai fazer um filme de som direto só nos anos 70, lá o Amor Carnaval e Sonhos. Então, ele tinha as ideias, eventualmente encontrou limitações, mas buscou soluções para tentar, de alguma maneira, colocar lá a questão dele, a perspectiva dele. E, vendo esse filme mais de meio século depois, a gente percebe que é um filme que cresceu com o tempo, em vez de virar um filme datado. É um filme que, na verdade, conseguiu manter essa perspectiva em aberto. Conseguiu manter isso intacto até a atualidade. Então, essa coragem que o artista tende, de repente, enfrentar, no fundo, a si mesmo, nas suas próprias premissas, moveu o Sarraceni naquele momento e isso acabou tendo um resultado extraordinário. Ele não é um cineasta reconhecido como um cineasta maior. No próprio cinema novo, Glauber, Joaquim, o leão são nomes considerados mais significativos, mas a célula mater sempre foi o Sarraceni. Até para o lema do movimento que todos atribuem ao Glauber, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, é um lema criado pelo Sarraceni. O Glauber se apropriou e se apropriou com consentimento, botar lá no jornal e tal, a morbada das razões da prensa que é dele, mas é um lema do Sarraceni. Era o que ele falava lá no bairro da Alice para os colegas. A gente tem que fazer um cinema, voltando da Itália, a gente tem que fazer um cinema com a câmera na mão, porque o outro cinema já foi feito e tem que ter um conceito. A questão é que não vai para o filme apenas com uma experiência estética limitada, você vai para o filme com um conceito. O filme pode ficar aquém ou além do conceito, mas tem alguma coisa lá que vai mover esse filme. Só uma pergunta para o Hernani. O Dragão da Normalidade não foi som direto? Dragão, sim. Para o Glauber. Entendi. Para o Glauber. Tem, na edição do Caíra do Cinema, que é dedicado ao cinema novo, tem a famosa cerveja que foi feita no apartamento do Sarraceni, tem o texto introdutório do Marco Bellocchio. Se tu for ler o texto, ele não menciona o desafio uma única vez. Ele não menciona o título, o desafio, mas se tu for ler o texto todo, é basicamente o texto sobre o desafio. Sugiro a leitura do texto. 66, eu acho, deve ser 170, 180, alguma coisa a edição do Caíra. Mais alguém? Colocar alguma coisa, alguma questão para a gente? Todos cansados? Caio. 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 Muito da vontade que a gente teve quando a gente foi para o tema o desafio aqui, foi porque a gente identifica hoje uma, não sei se seria uma volta, mas uma vontade de tratar uma questão do Brasil, mas talvez, sem essa simplificação que o Sarraceni tinha de colocar esses espaços núcleos no filme, levar as questões para além do que seria mais raso, se a gente conseguir aprofundar essas questões. Então, a gente achou que era uma lição valiosa, realmente não tem como a gente tem esse vício do presente, parece que você tem a resposta das questões que você está sempre com o mais atual, de voltar para esse filme de anos atrás, 50 anos atrás, e enxergar como ele abre possibilidades que ainda são válidas, acho que não se esgotaram no cinema novo, ainda podem ter continuações dos dias de hoje, e que pelo menos tudo o que eu tenho apropriado de últimas coisas, eu vejo que existe muito uma quantidade de falar sobre o Brasil, a partir de uma ideia já fechada do que você vai falar, mas pode me dar de se colocar no fio, como o Sarraceni vai de uma realidade tão frontal no desafio, e também de colocar essas incógnitas, essas questões, essas perguntas, que trazem uma coisa mais rara, não sei se é mais rara, mas talvez mais punilada quando esses filmes são feitos, e é engraçado porque ao mesmo tempo, a Aente, em que você falou, até da covardia, ao mesmo tempo o filme do Sarraceni, ele tem esses espaços níveis, ele não deixa de assumir posições, assumir riscos, e eu vejo muitos filmes que não têm espaços níveis, mas de certa forma eles têm dificuldade de assumir posições, porque eles meio que eles iram com uma ideia fechada ali, como se o mundo fosse aquilo ali, então não precisa ser tomada uma posição, porque aquilo é como é, o filme tem essa funilação, sei lá, eu queria alunçar, foi muito, que motivou a gente ter programado o desafio. Tem uma coisa no desafio, acima de tudo o filme é um modelo de produção, apesar do do Sarraceni ter que se adaptar a uma série de ciclos, não poder filmar mais um direto, não poder, ter que retrabalhar o filme em função de... O desafio, além disso que o Hernani colocou e que o Matheus também já colocou, tem uma outra questão que vai ser uma questão central para a Nouvelle Vague, para o novo cinema italiano, para o que estava acontecendo em Portugal lá com o Manoel de Oliveira, o Paulo Rocha, um pouco depois o Antônio Reis, e para o que o Straub vai fazer na Alemanha, que é de repensar em função de uma nova economia cinematográfica, a possibilidade de uma nova abordagem, novas formas. e o Sarah Senni se utiliza disso para fazer esse filme. Ele não tem um... Ele não aprovou o projeto, não é de tal, teve que esperar dois anos para isso, três anos para aquilo para fazer o filme e ser um ano e meio depois lançado. Uma outra coisa, foi financiamento por banco, um banco. Ele fala na entrevista que por causa do atraso do lançamento no filme, ele e o irmão estavam tendo que pagar juros. Ele... Acho que é um dos primeiros casos no Brasil, nesse momento, digamos, nessa etapa já encaminhada do cinema novo que se coloca essa questão de repensar o modelo de produção de uma forma tão... crucial para o projeto em todos os aspectos. Do conceito à realização passando justamente pelo papel do Dib, que é muito mais que o papel normal de um operador de câmera. O Dib faz coisas com a câmera que é assim... parece que você está vendo um filme do Otto Preminger, aquela fluidez absurda da câmera e o tempo todo uma riqueza na composição da imagem. E uma atenção a... Enfim... Essa me parece uma das questões. As coisas não são por acaso. Se hoje a gente vê que os filmes têm uma certa dificuldade em enunciar e articular certas ideias, certos discursos os quais eles parecem se propor, mas os que não parecem ser capazes de desenvolver têm também a ver com a maneira como grande parte dos filmes são feitos hoje. Tem uma coisa curiosa. O digital que deveria permitir uma reorganização semelhante à que houve nos anos 60 com o Nagra, com as câmeras na mão, ele acaba fazendo isso de uma maneira um pouco talvez facilite demais. E você acaba vendo em alguns momentos filmes que não poderiam ter uma... uma burilação maior. E não... Sabe, acho que eu... Acima de tudo, uma questão de equilíbrio entre... entre... ideia e... e realização. é muito simples, só rapidinho. Não, nisso que o Cauê fala, é... não, é que eu penso que... ele só consegue essa... como é que você chamou? De uma... uma dubiedade, assim, uma... isso. Essas são as questões mais dúbias justamente porque ele já tem... ele... primeiro que ele sabe o que ele está lidando, ele tem uma tomada de posição e ele não precisa provar nada. Então, a partir do momento que ele não precisa provar nada para ninguém, ele consegue ter essa... ele consegue trazer essas contradições, assim. e o grande maior problema desse cinema que você acaba comentando é que ele não... acima de tudo ele... é um cinema que ele precisa ser feito. Ele é feito para as pessoas se convencerem do que elas estão falando, assim. Eu acho que é basicamente mais ou menos isso. Olha, você perguntou do Brasil. O Marcelo se pergunta se o Brasil acerta a altura do filme para conversar. O Linhares, que Linhares está falando lá da Europa e o Brasil. De um lado, essa é uma pergunta retórica e datada. É típico ainda de uma geração nacionalista. O cinema ao visto é zero, nacionalista no sentido clássico, no sentido inteiro. No sentido de se engajar no projeto Brasil como, de fato, a geração dos anos 60 se engajou, etc. E, nesse sentido, hoje a gente está muito distante disso, há outros tempos, outras questões. E esse tipo de nacionalismo ficou ali pelo meio do caminho. Mas, você pode pensar a ideia de Brasil de uma outra maneira, dentro do desafio, atentando para muito do que o Matheus ressaltou na fala dele, que tem muito a ver com a ADA. enquanto que o Marcelo dúvida, mas uma dúvida que carrega por trás dela uma aparente certeza de que ele é um homem de esquerda, de que ele é um cara que tem que tomar atitude, de que isso, que aquilo, a ADA, ela é um ser já, de fato, dividido. momento de alegria dela é o momento em que ela ali naquela casa de praia diz para ele, olha, nós éramos felizes no momento em que nos descobrimos felizes, na mão, no cinema, ou, sobretudo, na casa incendiada. e essa é uma personagem que, na verdade, se sente feliz no passado, que olha para esse passado vendo um outro Brasil, que não é mais o Brasil que se instaurou ali nos anos 60, um Brasil urbano, moderno, industrial, etc. E quando ela é obrigada a confrontar esse Brasil que se apresentou simplesmente ali, aquela altura, ela, de fato, mergulha numa crise profunda, tem uma rejeição radical e se sente aí literalmente emparedada. Que é a sequência da fábrica. O marido vive reclamando você nunca está aqui, você não sabe do meu mundo, você não conhece isso, e, de fato, ela não conhece porque ela já tem isso. Ela se sente bem no velho mundo ou no velho Brasil. Ela, quando confronta o novo Brasil, ela encontra um Brasil que ela não gosta. E não gosta porque o marido seja um conservador reacionário, um apoiador do golpe, coisa do gênero. Ela não gosta pelo que ela encontra na fábrica. É a fábrica que cria um temor ou nem cria, simplesmente presentifica o temor que ela tinha. E aí, o Matheus tocou na cena a chave do filme que remete ao Lumière, sem dúvida nenhuma. Nesse sentido, remete também à arte, cinematografia, etc. Que ela, numa posição de desafio àquele mundo, que é o mundo dos operários, ela fica num mutismo, num imobilismo e numa falta de reação que diz tudo sobre ela. Ela, de fato, não vai adentrar esse mundo, não vai conseguir fazer essa ponte, não vai assumir o novo Brasil. E aí, tem um dado curioso, que a gente em geral não consegue ver o desafio da forma como ele era apresentado na origem e que tem aí umas particularidades que é do momento aí, uma forte censura e tal, mas o filme acaba com a Ada. Não sei se vocês perceberam isso na projeção. Sim, sim. Estou chegando. Acaba depois da palavra fim, que tem a cartela de cor do filme que não é a mocinha da Kodak, é a Isabela. O Sarracen trocou. E, assim, vem a palavra fim, ainda tem uma voz falando um conjunto de palavras de ordem que não é a do Marcelo, é uma voz estranha, é um mundo dramatúrgico do filme e o som se prolonga até chegar a essa cartela que normalmente não é projetada, mas o Sarracen dava a instrução para se chegar nesse ponto porque a carinha não era a carinha da moça da Kodak, era a carinha da Isabela. Então, de alguma maneira, fosse porque ele era um cara apaixonado por aquela mulher, mas também porque, de alguma maneira, aquela personagem ecoa o filme afora, você chega nesse ponto em que está lá a carinha dela. A Ada, para mim, é esse ser dividido entre dois mundos, duas épocas, dois brasistas, e é o ser que se torna nostálgico, é o ser cardosiano, no sentido do Lúcio Cardoso, por excelência, e é o ser que, obviamente, o Sarraceni gosta. A galeria dos personagens do Sarraceni, se você considerar a obra inteira, é essa galeria, não é a do Marcelo. O personagem de Marcelo é um personagem relativamente raro na obra do Sarraceni. O Sarraceni é um nostálgico, não propriamente, mas é um cineasta, um artista que desconfia muito, desde o seu primeiro filme, desde o Arraial do Cabo, das promessas do novo mundo. Então, ele sempre teve um pé atrás com esse novo mundo, e a Ada é um dos personagens que representam esse pé atrás com o novo Brasil. Jogar isso para a atualidade, é se perguntar se existem novas hadas hoje. Se houve construção de personagens que a essa altura repensam o Brasil moderno, que ela rejeitou, e olham para um novo Brasil a essa altura, que é um Brasil pós-industrial. A grande questão do Sarraceni era o Brasil industrial. Hoje, o Brasil já passou dessa fase, já é um país pós-industrial. Inclusive, você vai lá no ABC, no Decadência só. que cinema, que filmes, que personagens incorporam a dimensão que a Ada tem? E, nesse sentido, que filmes, que personagens indagam sobre a ideia do Brasil hoje? Eu te confesso que eu não saberia responder essa pergunta. Não sei se tem uma Ada no cinema brasileiro contemporâneo, porque eu acho que não se percebeu ainda, de fato, esse novo Brasil, novo no sentido de agora. e há muita nostalgia no cinema brasileiro contemporâneo, aí, literalmente, nostalgia, do velho Brasil. Basta pensar num filme como O Palhaço e o quanto ele se compragem dessa nostalgia. Então, a ideia de Brasil hoje é fugidio, ela está quase desaparecendo e o cinema que se faz hoje aqui tem pouco interesse por ela. não é uma questão para esse cinema. O que não desqualifica. Simplesmente, você, num primeiro momento, constata isso. Então, talvez, dada abundância de produção, hoje se faz, sei lá, 300 longas por ano no Brasil, não consegue ver isso de jeito nenhum, mas você visa só para isso. É muito difícil hoje falar sobre o cinema brasileiro. vocês fizeram mais de 2 mil longas-metragas nos últimos 10 anos. Quem conhece esses 2 mil longas-metragas? Difícil disso. E você hoje ter essa percepção. Essa percepção só virá à frente. Na época do Sarraceni, na época do Zafi, você fazia 30, 40 longas por ano no Brasil. Você sabia exatamente o que era a produção brasileira. Hoje, eu não conheço essa produção no sentido amplo que ela tem. Então, é muito difícil responder essa pergunta. Mas, do que eu conheço, eu não encontro uma novada. E, nesse sentido, eu não encontro uma reflexão atualizada sobre o Brasil no sentido que o Sarraceni colocou. Eu vou querer também falar só um pouquinho em relação à fala do Cauê. Porque, assim, no texto de defesa no Jornal da Sessão, que eu coloco sobre o título de resistência em ato ou potência, eu estou dialogando com uma palestra do Deleuze pela Fundação Europeia da Imagem do Som de 1987, na qual ele dá essa conferência pelo curso de cinema, onde ele vai falar sobre o que ele pensa sobre o que é o cinema, mas, antes, sobretudo, no pano de fundo sobre o que é a criação. O título da conferência chama É Que Esquecer, Leagda Criação, o que é o ato de criação. E aí ele desenvolve essa ideia e chega no final para falar sobre a questão da resistência e a menção da resistência. A questão da potência do ato é isso. Eu estou aqui, na verdade, o meu texto defende que é resistência em ato e é a questão da potência porque é o diálogo com os textos da época. Quando eles deslegitimam toda a questão de uma resistência no modo geral colocando isso só como em potência, só como em ideário, o ideal que ele quer alcançar e que não resiste nada em ato. E aí eu faço essa relação porque o Deleuze ele vai dizer que a relação entre a relação entre os homens, o humano, a luta entre os homens e a obra de arte é essa relação mais estreita e mais misteriosa. O que liga, o que liga isso? E o conteúdo do filme como desafio do Saraceni e o próprio filme desafios numa história, eu acho que ele resiste a muita coisa. Ele resiste, sei lá, com as suas ideias em relação a uma ideia de cinema da época e eu corroboro com a sua fala em relação ao que ele vai propor a partir de desafio em relação a ideia de cinema, a ideia dessas respostas prontas da época e aí por isso que não tem uma resposta única e só várias respostas que ele está jogando ali para problematizar e isso é uma forma de resistência nesse sentido de lidar com as bases e os princípios que movem tudo isso que é o Brasil e todas essas questões que movem todo o filme. e aí quando a gente fechou o Saraceni quando a gente fechou o desafio quando a gente bateu o martelo eu estava levando em consideração tudo isso que o filme ele é com um ato de resistência completamente em todos os seus níveis tanto como o filme tanto como na história do cinema novo e aí por isso a edição da CAIE por isso todo esse debate em relação ao Globo também enfim só para então finalizar a gente pode finalizar finalizando obrigado então obrigado a todos obrigado a sessão plano CAIE João Matheus Júlia Felipe galera que faz a sessão plano acontecer de novo novamente obrigado Hernani Cinemateca obrigado Rafa que ajudou no jornal obrigado Matheus obrigado Bruno obrigado a todos que agradeço